Música Deixa eu começar esse programa mandando esse beijo, pelo amor de Deus, porque senão a outra ela vai botar uma taja certa hoje de castigo, vai bairrar até meu nome aqui, a Munique Um beijo pra Samara, tia da Munique, da Cidade Nova Um grande beijo Samara, minha filha, grande beijo pra você Munique, tamo limpa hein, tamo limpa nas duas, eu vou logo avisando pra você que tá aí do outro lado Valter, tem beijão? Vou dar um beijão aí pra dona Raimunda e o seu Valmilira, né? Dona Raimunda e o seu Valmilira aí do Baixo da Lagoa Verde, dona Rosa lá do Comércio A dona Rosa também, Marina do seu Raimundo Xavier A dona Lidynalva Belfort, olha só, a gente tá aquecendo aqui pra entrar no clima mais ainda É isso mesmo, olha, 11 horas e 12 minutos, esse é o agora que eu gosto, né Márcia? Esse é o Agora Nosso de Todos os Dias, trazendo muita informação pra você que tá aí do outro lado Hoje a gente vai ter Agora Vai! Agora Vai! Olha o clima aí, Ricardinho, muda o clima aí nessa terça Só me lembro do Rob Cadê, cadê, cadê? Aumenta o som aí, vai ficar Isso, ó Aqui, ó Não, isso aqui é forró Aqui, ó É assim, ó Assim, ó Assim, ó Assim, ó Assim, ó É, né? Como é que a gente dançava antigamente? Era segurando no ombrinho, né, minha gente? Antigamente a gente dançava assim, ó É a música romântica É aquela que era a época boa, né? É a época da Bíconos É a época que a gente curtia Oh, meu Deus Você lembra de alguma música internacional? Ele agarrava a joelhinha lá do Municipal Falar em Municipal, né, Carlinho? Carlinho conheceu lá, né, Carlinho? Tu conhece? Meu Deus, é mentira! Não, isso é mentira! Olha isso, conta aí a história Deixa eu contar uma pra vocês, né, de casa, ó Falar em Municipal Eu gostava de dançar e tal no Municipal E uma senhora falou assim Dá pra vocês deixarem a gente lá no Chessineste? Eu falei, Chessineste, Chessineste? O que é que é isso? Aí eu perguntei O que é que a tua avó tá dizendo? É pra vocês deixarem a gente lá no INSS INSS da Carona O que é isso? Aí a equipe foi fazer uma reportagem Pediram a carona do Walter no final Show de bola! Olha só, a gente começa esse programa da comunidade Com o Agora Premiado Com o Agora Vai Todas essas informações que você gosta de ouvir E receber aqui no programa da comunidade Por enquanto a gente tá sem o nosso WhatsApp O 991537959 Nosso WhatsApp está bloqueado, né? Aí o Walter diz aqui no pé do ouvido, aqui do lado Só nós não, o Brasil inteiro Oh, meu Deus! Mas temos os nossos números Meus grupos! Que estariam abertos, né, Márcia? Todos aqueles grupos que eu sou administradora, meu Deus! Tem alguma foto aí? Dá pra colocar alguma foto? Alguma foto remanescente do nosso querido WhatsApp? Você que tem do outro lado e mandou alguma foto? Acho que sobraram algumas, viu? Olha a cara de choro da Márcia! Como é que é? A boca só... 11,5, gente! 11,5, você acompanhando aqui o programa da comunidade E assim, ó... É teatro, é atriz... Olha só as fotos que estavam aqui salvas Fecheado, Márcia! Não! É meu mesmo! Olha a gatinha aí! Olha aí o casal! Poxa, esse olho é gostado, hein? Olha, o pessoal estava na balada Olha os dois irmãos, eu acho, né? Os dois irmãos, não sei... É... Garotão aí, treinador Olha a família reunida na igreja! Beijo a todos vocês aí! Com a trilha, com a trilha! Com a trilha, com a trilha! Com a trilha, com a trilha! Com a trilha, 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 com a trilha! Fazer uma legal, hein, Márcia? Olha aí a torcida, a mocidade que é da roça Que isso? Olha aí, eu tô no fundo Isso é uma maldade, largar ali uma pizza na nossa cara desse jeito, né? Piscina, que o calor tá demais! Pessoal, todo mundo faz isso Ah, eu conheço! Segura essa foto! Segura essa foto! Essa foto! Volta pra mim! Segura essa foto! Essa foto é da Heloísa! A Heloísa é filha... A Heloísa... É porque a Fono tá aqui, eu tô querendo aparecer pra ela, cadê a Fono? Olha, a Heloísa é filha da Nete, que tá lá em casa agora, dando grau na casa! Nete, minha filha! Tu fez aniversário da tua filha, nem me chamou, né, Nete? De Frozen ainda! Eu quero só a pessoa chegar em casa e vai ter algum pedaço de bolo dentro daquela geladeira, hein? Eu acho que não vai ter, não! Essa Heloísa, de Frozen, ela fez... Olha, agora, Ivã, sabe o que ela fazia? Ela fazia a lembrancia do aniversário da filha, aí a sobrinha dela, a filha da irmã dela, ia lá e comia tudo e jogava as lembrancinhas... Assim, afora! Comia um monte de marshmallow, tia! Menina, pelo amor de Deus! A filha da Tinha, viu, Ivã? A filha da Tinha comeu as lembranças todinhas da Heloísa, ela é irmã da Tinha, Ivã! E essa aqui é a nossa querida Heloísa! Um grande beijo pra Frozen da semana! Beijo, Luísa! Beijo de aniversário! Quem tem que saber é o Ivã! Quem tem que saber é o Ivã! Gente, quando a gente fica muda, sei que a gente tá conversando lá dentro com o nosso pensamento, entendeu? É, o Ivã da Cine, que é o nosso diretor... E muitas outras fotos do nosso WhatsApp! Não vai ter agora premiado, não, acabou? Deixa eu ir lá no agora premiado, rapidinho, falado na ofa! Vai lá, vai! Eu posso trazer pra cá, não tem problema, não! Não, meu filho, vai lá pro seu setor, vai! Pode ir? Vai, se você quiser, eu vou com você! Vai, eu vou lá pra você, vambora! Vambora que a gente vai fazer diferente aqui, vai! Quem é o agora premiado? É, na OCA? Olha, essa adivinhou na hoje, né? Eu vi essa, até bem, até... Ó, na OCA aqui pra você de casa, aí, 11 horas e 7 minutos, é só ligar e participar pelo número 3307-3951 ou 3307-3952, como o WhatsApp está fora do ar e no Brasil todo, os nossos números que estão aí na tela, você pode ligar, vai ligando mesmo aí pra participar, 3307-3951, 3307-3952, né, Marcinha? O Na OCA fica na rua Rio Juruá, 660, Vieira Alves, então você vai ligar, vai falar com a gente, ah, mano, ainda deu, vambora, vem pra cá, gente! É o nosso agora premiado de hoje! É, o Na OCA, restaurante! 150 reais pra você levar! Você vai ligar, vai falar com a Ingrid, vai dizer pra Ingrid que quer participar, dizendo pra Ingrid que você quer participar, ela vai anotar e no meio do programa lá a gente vai sortear um número e aí quando a gente ligar, você não vai dizer alô, você vai dizer... Na OCA, restaurante! É, acabou! Presta atenção, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Bora agora dizer o que a gente preparou hoje, pessoal? Pois é, são 11 horas e 8 minutos, pra você que tá acompanhando o programa da comunidade ao vivo aqui pela TV em tempo e todas as informações, prepare aí, temos os destaques do programa de hoje. Você que tá aí acompanhando a gente, vai fazer informações de polícia, pelo menos 40 pessoas podem ter caído do golpe da falsa venda de casa do governo. A polícia prendeu um trio suspeito. Você que tá aí do outro lado acompanhando, veja aí, essas três pessoas, se você foi vítima dessas pessoas que disseram que podiam vender uma casa pra você do governo do estado, vá à polícia, porque foi um golpe. Pois é, e essa senhora, a dona Eloísa, é assim que ela é identificada, ela já foi presa, viu, outras vezes e foi solta. E vem cometendo esse crime há bastante tempo, se eu não me engano, desde 2006, Marcelo, já vem cometendo esse crime aí. As pessoas sendo vítimas, né? As pessoas que lutam pra ter sua casa própria e tem o sonho roubado por esse trio aí. Mas, Marcelo, vamos a Parintis também falar com o Tadeu de Souza, porque ele vai trazer as informações sobre um jovem que foi atingido com um tiro na cabeça. Ele está sendo encaminhado aqui pra Manaus, ele está em estado grave e esse atentado, esse crime aconteceu lá na ilha do Pinabarana. Daqui a pouco vamos ver os detalhes com o Tadeu de Souza, direto de Parintis, Marcelo. A gente vê aí essa foto do jovem bastante grave, entubado, né? Respirando com a ajuda de aparelhos aí. Não tava conseguindo... Numa situação bastante grave. E a gente vai ver aí com o Tadeu de Souza se essa foi mais um ataque dos famosos ataques que estão acontecendo em Parintis numa moto. O pessoal tá matando as pessoas aí numa moto e o Tadeu de Souza vai trazer essas informações pra gente. Agora volta pra cá que a gente vai trazer notícias aqui da capital. Mais um trecho da Avenida Eduardo Ribeiro é entregue no centro da cidade. O que vai melhorando ainda mais é a economia. Muitos comerciantes reclamaram dessa obra de restauração desse trecho aí da Avenida Eduardo Ribeiro. Já tá há um tempinho aí com o acesso restrito, né? O que causa uma dificuldade momentânea, né? O que causa uma dificuldade momentânea pros comerciantes. Mas que agora vai tudo ficar melhor, tudo vai aí já passar dessa fase aí dessa restrição. Porque os comerciantes vão poder usufruir de um local todo arrumado, repaginado, todo melhorado. E principalmente implementando aí o patrimônio histórico e cultural da cidade. E tá ficando bonito o centro da cidade. E vai valer a pena você passear junto com a família pra conhecer essa arquitetura que estão fazendo um resgate. Da bela época, né? Então tá aí. Ó, temos também informação, temos destaques também aqui no programa de hoje. Sobre que o Ministério Público Federal, o DENIT, o IBAMA, se reuniram para evitar os impactos ambientais nas obras, na BR-319, principalmente nesse trecho do meio. Nós vamos trazer isso como destaque daqui a pouco, os detalhes, pra saber como é que vai ser essa questão aí do impacto, tanto pra fauna de flora, quanto pras pessoas que já vivem ali, Márcio. É, o grande medo da presidente do IBAMA é que essa restauração seja um acesso pras pessoas que querem acabar com o meio ambiente, querem estragar a floresta, fazer aí desfalques, né? Nessa nossa mata linda que tem aí. Então esse é que é o medo lá do IBAMA. E a gente precisa trabalhar em conjunto, porque também o progresso tem que estar aliado ao meio ambiente. O progresso tem que acontecer, a evolução tem que acontecer, mas é claro que a gente tem que manter o meio ambiente aí sem estrago, óbvio. E a gente traz informações de música, né? A gente traz informações de teatro. O 19º Festival Amazonas de Ópera apresenta a obra Medéia, de Luíde Querubini. Acho que acertei, viu, Abdu Hazak Hawash? Luíde Querubini, que conta a história, uma história de traição, ódio e vingança. A gente viu um pedacinho aí, viu um pouco dela aí no nosso boletim, na primeira edição. E vai ver de novo aqui no programa da comunidade, que está recheado de essas e outras informações nesse dia de hoje. Pois é, informação, cultura, tudo isso você vai ter aqui no programa da comunidade desta terça-feira, 3 de maio, que já está no ar. E a gente volta com o programa da comunidade. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, pode ligar e participar pelo 3307-3951. Você que está aí do outro lado, presta atenção nessa notícia que eu tenho para dar para você. São 11 horas e 12 minutinhos. A gente vai contar a história de um trio. Um trio malvado. Um trio que se aproveitava das economias das pessoas que passavam uma vida inteira juntando dinheiro para poder comprar a casa própria e roubava o dinheiro dessas pessoas. Um trio que se aproveitava das famílias, dos idosos, de pessoas que queriam realizar esse sonho e passar uma vida inteira fazendo economia. E infelizmente esse trio foi lá e roubou o dinheiro de pelo menos 40 pessoas. Era um trio que estava acostumado a fazer desfalques, a enganar as pessoas e vender casas para essas pessoas que na realidade não existiam. Esse trio foi preso, ainda bem, e é o que a gente vai ver agora na matéria, na tela do programa. A quadrilha agia desde 2014. Eles vendiam casas e apartamentos e cobravam dinheiro para incluir o nome do comprador no programa Minha Casa Minha Vida. O valor de 2 mil reais de entrada, ela incluiria meu nome na lista da Asa Suave, da Minha Casa Minha Vida. Antônio, que é marido de Heloísa, recebia o dinheiro das vítimas com Raimundo. E para conseguir mais vítimas, Heloísa dizia aos seus clientes que se eles conseguissem mais 4 pessoas por indicação, o dinheiro investido no cadastro seria reembolsado. Ela conseguia um cliente, esse cliente conseguia mais 4, esses 4 conseguiam outros, 4 cada um, e isso se tornou uma bola de neve. Heloísa tinha um crachá da Suave, o que facilitava o primeiro contato. Ela falou que o crachá foi providenciado por uma parceira dela, e isso aí é uma parte que nós estamos investigando, nós vamos tentar chegar à origem. Vai ter um desdobramento para descobrirmos outros envolvidos, porque o golpe é milionário, são valores vultuosos, pessoas perderam todas as suas economias. As investigações iniciaram em outubro do ano passado, e depois de denúncias, Heloísa Araújo, de 33 anos, Antônio Carlos de Melo, de 35, e Raimundo Nonato, de 40 anos, vão responder pelo crime de estelionato, falsificação de documentação pública, ameaça e associação criminosa. Olha só, a gente está trazendo informações para você que está aí do outro lado desse trio, trio Barra Pesada, viu? Um trio que atuava desde 2014. Se a gente for contar só esses 2 mil aí, que cada uma dessas vítimas pode ter dado, e o número é maior. Segundo a delegacia, o número, segundo as investigações da Secretaria de Inteligência, o número é maior. Mas só rapidinho, 40 pessoas vezes 2, dá quanto? 80 mil reais. 80 mil. Rapidamente assim, esse é o valor do prejuízo que esses 3 aqui deram para as pessoas. E 2 mil reais no momento desse de crise é muito dinheiro. Não é pouco dinheiro não. Aí a pessoa vai lá na confiança, né? Vai lá achando que vai enfim parar de pagar o aluguel. Vai lá achando que vai poder dar uma casa, um abrigo, uma moradia para as famílias e para a sua própria família, para os seus filhos. Ledo enganou. Tudo mentira. Tudo mentira porque o que essas pessoas queriam mesmo era roubar o dinheiro das famílias amazonenses. Um golpe que não é de hoje. Um golpe desde 2014. E isso parece que vai para mais tempo. Porque segundo informações aqui, só a Heloísa já está há muito mais tempo aí envolvida, infelizmente, no crime. E a gente traz aqui essas 3 pessoas. Segundo a polícia, eu questionei aqui. Por que esse aqui está de capuz? Por que esse aqui está com a cara escondida? E segundo aí a polícia, ele disse que não queria mostrar o rosto, preservando aí a integridade do preso. Mas é importante você, que de repente tenha alguma informação, você que foi vítima de dois homens e uma mulher com essas características, que procure, procure informações, procure ir à delegacia. Não deixe passar em branco. Sabe por que você não pode deixar passar em branco? 11 horas e 17 minutos. Porque quanto mais pessoas denunciarem esses 3, mais processos criminais eles vão responder. Sabe o que significa mais processos criminais? Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, mais tempo de cadeia. Segundo informações aí, o Walter mesmo acabou comentando no início, essa mulher aqui, ela já foi presa outras vezes e já foi liberada. Sabe o que isso significa? Que ela não aprendeu e ela não vai aprender ainda não. Sabe o que precisa? Uma cadeia bem severa. Precisa que ela fique presa durante muito tempo. Precisa que ela fique lá, refletindo, segurando ali as informações que ela tem na cabeça dela, para ela tentar melhorar a vida dela e parar de enganar as pessoas. Porque você passa uma vida inteira trabalhando. E quem trabalha duramente ali, na honestidade, na correção, sabe como é difícil juntar um dinheiro. Você tem conta todos os meses. Você paga luz, você paga água, você paga aí as escolas do filho, a escola do filho. Às vezes tem mais de um filho. E aí sobra aquele pouquinho que é o sacrifício do fim de semana. Está todo mundo querendo ir para o shopping, está todo mundo querendo ir para o parquinho de diversão. A criançada está no teu pé lá perreando. Mãe, eu quero ir lá na montanha russa. Mãe, eu quero brincar no parquinho. Aí você diz, filho, não dá. A gente tem que economizar dinheiro porque um dia a gente vai conseguir comprar nossa casa própria. Presta atenção nisso. É o sacrifício da diversão dos seus filhos. É o sacrifício da diversão da sua família. E aí você abre, você faz o sacrifício junto com toda a família para guardar o dinheiro. E aí vem essa mulher junto com o marido, junto com o marido, mais um coparço. Eu tenho certeza absoluta que é mais gente envolvida com um crachá da Suabe. E você, óbvio, porque é uma pessoa de boa fé, vai acreditar nela. Cadê a foto? Coloca a foto aqui para mim. Olha aí a foto. Superintendência de habitação, Suabe. E ela disse que foi uma amiga dela que conseguiu essa foto, que conseguiu esse crachá. Óbvio, óbvio que você vai acreditar. Porque o bom jogador joga os outros por si. Você é uma pessoa honesta. Você é uma pessoa íntegra. Você vai acreditar sim que essa mulher aqui é da Suabe. Você vai acreditar que o que ela está te contando é uma história verdadeira. Uma história de justiça. Não é. É mentira. Infelizmente, hoje a gente não pode confiar mais em ninguém. Não pode confiar nem na roupa que veste. Não tem aquele ditado? Pois é. Então a gente não pode confiar mais nem num funcionário que está com crachá da Suabe, porque ele pode não ser o funcionário. E ela não estava sozinha, não. A Heloísa, que é essa que você está vendo aqui na foto, estava sozinha, não. Estava com um marido. Olha só o que é um casal que se junta para cometer o crime. A gente vê um casal que, para mim, é meu exemplo, que é o seu Carlinhos e a dona Jesus. Casais há quantos anos, o seu Carlinhos? 26 anos. O seu Carlinhos e a dona Jesus são pessoas íntegras, batalhadoras de todos os dias, que são o meu exemplo. Tem gente que se junta para ser correto, para ser honesto, para ser íntegro. E tem gente que se junta para fazer bandidagem. Mostra a foto do marido aí. Coloca a foto do marido aqui. A foto do encapuzado. Que eu acho que isso é uma injustiça. Acho que ele tinha que estar com a cara limpa. Sabe por quê? Porque tem mais vítimas. Tem mais pessoas que foram vítimas dele. Está aqui, ó. Agora ele esconde a cara dele. Como é que eu vou saber quem é essa pessoa? Como é que eu vou saber se, de repente, alguém não foi vítima dele e não tem como identificar? Como é que vai saber? Está aí. Agora ele quer se esconder. Ele e o Raimundo, que é o outro de camisa vermelha ali, que recebia o dinheiro das pessoas. Uma bandidagem sem fim e não acaba nesse trio. Tem mais gente envolvida nessa criminalidade toda. Tem mais gente envolvida nessa bandidagem. Um trio que estava ali armado e preparado para roubar a vida das pessoas. E eu digo vida por quê? Todas as vezes que você sacrificou o seu passeio. Todas as vezes que você disse não para o seu filho, que o seu filho não podia passear lá no parque de diversão. Todas as vezes que você disse para o seu filho assim, meu filho, não dá para a gente comer pizza hoje, porque eu tenho que fazer economia para poder comprar a nossa casa, porque eu não aguento mais pagar aluguel. Esse pessoal, esses três aqui, roubaram isso de vocês, das suas famílias. 40 pessoas é um número. E eu tenho a impressão que esse número vai aumentar. 40 pessoas é só o início de toda essa falcatrua, essa maracutaia desses três. E você que está aí do outro lado, que também foi vítima, você que está aí do outro lado e acreditou neles, acreditou que eles pudessem tirar você do aluguel, você que está aí do outro lado e acreditou que eles pudessem melhorar a sua vida, você que está aí do outro lado achou que essas pessoas aí iam tirar você desse peso de ter que pagar o aluguel todos os meses, porque senão você pode sair da sua casa com seus filhos embaixo do braço. Igual a gente diz que leva o filho ali embaixo da asa, quem é mãe não diz isso? Você que acreditou neles, eles arrancaram de você esse sonho. Então denunciem, denunciem. Olha, o diretor está me dizendo uma coisa aqui, sabe assim, extremamente importante, que é principalmente que você precisa ajudar. Você que está aí do outro lado tem que dar informações sobre outras pessoas que provavelmente compunham essa quadrilha. Eu fico me perguntando aqui, será que esses dois não tinham filhos? Será que esses dois também não faziam parte aí? A produção está me informando agora aqui que eram dois filhos que eles tinham, duas crianças. E não vem com essa história de que fazia isso para poder sustentar as crianças, porque isso é balela. Porque tem muita gente que sustenta filho com salário mínimo e sustenta bem, sustenta direito. Passa perreio? Claro que passa perreio. Passa dificuldade? Óbvio que passa dificuldade. Mas a dificuldade na correção, a dificuldade na justiça, é uma dificuldade que depois é recompensada. Não tem ninguém que fique no sofrimento a vida inteira. Vai ter um momento da vida de vocês que tudo vai ser resolvido e tudo vai ser melhorado. Da nossa vida, né? Eu também me incluo nisso. Da nossa vida, tudo vai ser resolvido. Agora não dá, é para a pessoa ficar argumentando que é para sobreviver. Não é para sobreviver, é para luxar. É para luxar as custas da vida das outras pessoas. É para luxar as custas da desgraça alheia. Porque tem muita gente que economizou a vida inteira e entregou esse dinheiro para essas pessoas. Aí eu pergunto, o que é que esse casal deseja para os filhos deles? Deseja o quê? Deseja que eles estudem? Que eles sejam pessoas de bem? Ou deseja que eles roubem? Deseja que eles virem criminosos? Eu tenho certeza que não é isso que eles desejam para os filhos. Mas é isso que os filhos estão vendo? Aí a gente discute aqui. O que é que esses filhos estão aprendendo com esses pais? São dois. O que é que eles estão aprendendo com esses pais? Eu não vou dizer que a família toda é estragada, não. Não é. Alguém deve se salvar na família deles. Até porque um não pode responder pelo outro. Agora, que esses dois aí deram um péssimo exemplo para os filhos. Deram. E aí, como é que os filhos vão explicar depois lá na frente? Cadê seu pai? Cadê sua mãe? Eles foram presos porque eles ficavam dando golpe nas pessoas. Um absurdo, gente. Um absurdo. Dois meninos. Dois meninos que têm uma vida inteira pela frente. Têm uma vida inteira aí para poder se recuperar desse trauma. Se recuperar. Porque eles vão lembrar. Eles vão lembrar disso aí. Isso aí vai estar na internet a vida inteira. Todas as redes aí estão noticiando essa prisão. Todos os nossos sites de informações. Então, a vida inteira, esses dois meninos vão poder entrar lá e vão ver a cara dos pais presos aí. Os dois pais presos. E eu acho que esse outro deve ter também parente, também deve ter filho. O Raimundo. Que é esse aqui da ponta de camisa vermelha. Essa aqui é a Heloísa. E esse aqui é o Antônio, que é o marido dela. Olha só. Gente, o que é isso? O que é isso? O que é que esse mundo vai parar? Esse mundo não vai parar desse jeito. A gente conta sinceramente que essas pessoas se corrijam. Se corrijam. A gente não está aqui para apontar o dedo, não. A gente está aqui para poder comentar com você que está aí do outro lado o absurdo que é uma família envolvida na criminalidade. E a gente espera, francamente, que depois dessa passagem pela cadeia, eles consigam se resolver. 11 horas e 25 minutos. Você que está aí do outro lado, a gente vai mudar de assunto. Você pode ligar. 3307-3951 e 3307-3952. São os nossos telefones para contato. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Fica esperto que a gente vai trazer informações. O que é que vem pela frente, diretor? A gente... Você sabe que a gente mostra aqui o problema, mas a gente não fala só, não fica só reclamando, não. A gente aqui não é carne de pescoço. Ah, aquele pessoal só dá uma notícia. Só diz que está ali reclamando ali. Só fala do que está de ruim. Isso é conversa. A gente já mostrou várias vezes aqui. Quando a Secretaria Municipal de Infraestrutura vai lá, faz o serviço, trabalha. E a gente mostra aqui, como por exemplo esse que a gente vai mostrar agora. O Walter Frota foi lá na rua Miguel Silveira, no Santo Itelvina, conferir o trabalho da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Sabe por quê, minha gente? A gente não é reclamão, não. A gente reclama quando está errado. Mas quando está arrumado, a gente mostra que a gente tem que ser prestador de serviço. A gente não está aqui só para ficar apontando o dedo na cara, não, porque ninguém aqui é amargo, né? A gente aqui traz informações para você, principalmente informações também com clareza e informações do serviço feito. Quem foi fazer a matéria foi o Walter Frota, foi lá conferir, já o serviço pronto. Mas quem fez a matéria de reclamação foi a Cíntia Valadares e quem mandou para a gente a reclamação foi o Jairo, lá do Santo Itelvina. Vamos para ver como é que foi esse passeio do Walter Frota já com a rua organizada? Vem aqui comigo, põe na tela para mim. Ó, nós voltamos aqui na rua Miguel Silveira, aqui no bairro de Santo Itelvina, para mostrar a resposta da prefeitura para os moradores. Nós fomos chamados aqui para fazer a denúncia da comunidade aqui no programa e mostrar a situação da rua, porque em 2014 parece que ia fazer o asfalto, parece que ia fazer toda a drenagem e não aconteceu. O que restou mesmo daquele início de obra foi a rua esburacada, com lama, com lixo, causando risco de acidente para os moradores. Tem relato de moradores aqui que pessoas já escorregaram, mulheres, até mulheres grávidas já escorregaram aqui, causando um perigo tremendo. E nós viemos hoje aqui conferir a resposta da prefeitura, que enviou as máquinas e os homens aqui do Distrito de Obras, aqui do Santo Itelvina, que vieram tentar resolver esse problema. Olha, João, João, vem cá rapidinho aqui. O João é funcionário do Distrito de Obras. O que foi a prioridade que vocês vieram fazer? Que prioridade aqui, João? Nós viemos fazer aqui o desvio da água, porque a água da chuva estava caindo aqui, estava fazendo uma erosão para, comprometendo aqui esta casa, né? Agora esse desvio aqui, o João não vai ficar assim não, né? Vai não, vai ficar não. Nós vamos retirar ele quando a gente for fazer aqui, fazer o hip-hop aí. Olha, eu quero mostrar para você que está em casa aqui, está comprometido aqui devido a erosão, a chuva, a água que descia por aqui, está tudo rachado aqui, esta parte toda vai cair com o tempo. Mas como o João explicou, eles vão fazer um hip-hop para tentar amenizar o problema aqui da dona Hilda, que mora aqui nesta casa. O Jairo é que fez a denúncia, chamou aqui a nossa equipe, né Jairo? Jairo, a gente veio aqui para mostrar as máquinas, os homens trabalhando para arrumar essa dificuldade aqui de vocês, né? Exatamente, eu quero até agradecer o programa agora, que tem nos ajudado. Primeiramente o programa, porque eu fiz a denúncia e a Cíntia veio, né? Sábado passado fez aqui a reportagem e quando nós, ontem eu cheguei em casa, a vizinhança mostrou as máquinas já ali paradas ali em cima. Isso já foi uma alegria para a gente, porque a gente está aqui desde 2014 com essa falta de saneamento aqui, com a rua toda desestruturada, né? Algumas casas aqui correndo risco, né? Com o desabamento aqui do meio fio. Então nós queremos agradecer também a prefeitura de Manaus, o prefeito Arthur, que nos deu essa resposta. E nós esperamos que eles possam concluir mesmo essa obra, que a gente possa ter uma rua aqui, né? Para que os moradores possam transitar e não ter mais nenhum problema aqui. Pois é, o Jairo fez a denúncia, você que está acompanhando a gente também pode fazer a denúncia da comunidade. Qualquer dificuldade que você enfrente aí no seu bairro, a gente está totalmente disposto. Entre em contato com a nossa equipe, para que a gente possa ir aí na sua comunidade. Sabe o que é bom isso aqui, minha gente? Olha só, isso aí o Walter Frota foi na sexta-feira lá, para poder conferir direitinho lá, porque o Jairo manteve contato conosco e justamente explicou a situação de que haviam máquinas lá, que as máquinas já estavam lá. Só que a gente fica no pé igual cachorro brabo. Aí o Josemar, que está aqui na minha orelha esquerda, aqui no lado, aqui no suíte, já disse ali para o Ivan, o Ivan já passou para mim, que a gente já ligou para o Jairo hoje, hoje é terça-feira. Nós já ligamos para o Jairo para confirmar. Jairo, e aí? O pessoal está trabalhando mesmo? Olha só a história. Não, estão todos aqui e estão trabalhando. Ótimo. Palmas, por favor, Ricardinho. Palmas caprichadas. Sabe por quê? Porque a gente não está aqui só para reclamar. A gente não está aqui só para falar o que está ruim, não. A gente também não tem partido político aqui, viu, minha gente? Não tem nada a ver. O que a gente quer na realidade mesmo é resposta para a população. Agora a gente não vai ficar a vida inteira reclamando, 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 quando tem resposta ninguém fala, porque também não é justo. Não é justo com o trabalho de quem está ali sendo executado, com o trabalho sendo executado. Então está aí a rua São Miguel, lá do Santo Itelvina, foi organizada, está sendo organizada. A gente já viu ali uma grande parte ali da rua já com asfalto, né? Parte essa que não tinha nada, só tinha mato e barro e o Valde já subiu ali andando no asfalto, sobre o asfalto, numa rua bem organizada, de primeira linha. Show de bola! Show de bola! E a gente vai continuar fazendo isso. Se estiver ruim, a gente reclama. Se estiver bom, a gente fala bem. Se estiver ruim, a gente vai reclamar. Se estiver bom, a gente fala bem. Não tem problema nenhum, não. 3, 3, 0, 7, 3, 9, 51 e 3, 3, 0, 7, 3, 9, 52. O que é que tem hoje ainda, diretor, para poder fazer a passagem? Ah! Vamos lá, você que está aí do outro lado. Mas eu chamo o Walter, diretor. Ok. E está aborrecido, né? Está aborrecido? E põe a mão na cabeça assim, olha. É uma coisa assim. Vai, Walter, fropa! Olha quem está aqui! Olha quem está aqui! Ela veio para cá com a gente mais uma vez, a Miriam! Você daí de casa, é o seguinte, ó. O nosso quadro agora vai aqui com a Miriam, que está toda nossa, Miriam. Que elegância é essa, hein? Fala aí, dá um bom dia para todo mundo. Bom dia, gente. Ó, daqui a pouco, após o intervalo, a gente vai bater um papinho aqui com a Miriam, vai apresentar a Miriam mais uma vez e, ó, estou sabendo aqui, o Ivan Nascimento acabou de passar o bisu aqui, a informação de que tem aí pretendente, né, Miriam? Vamos ver essa conversa aí, vamos já já. Daqui a pouco, após o intervalo, são 11h32, aguarde só um instantinho, hein? A Miriam está aqui do Agora Vai e você vai ver a conversa daqui a pouco após o intervalo. Só um instante. Tchau.